E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Gabriela Santos, eu tô aqui para mais uma entrevista pelo Sportbus. Hoje o nosso convidado é o atacante Murilo Mendes, que hoje ele joga no Bitter Besse da Itália, mas ele atuou por muito tempo no Livorno aí, e ele vai contar um pouquinho para a gente sobre a trajetória dele, a carreira dele que começou cedo já no futebol europeu, e aí ele vai contar para a gente um pouquinho sobre toda essa trajetória dele no futebol. Então fique com a gente. Para começar, Murilo, obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Eu quero perguntar para você, você que aí atuou por muito tempo no Livorno, da Itália, foi praticamente o time que você mais atuou aí na sua carreira profissional, na verdade foi, e eu queria saber de você, o que você carrega dessa sua experiência no time, e o que que você traz assim como um para a vida, uma coisa que você carrega para a vida mesmo nesse tempo de Livorno? Primeiramente é um prazer estar falando com você, Gabriela, cedendo essa entrevista, agradecer também minha assessoria, o Samuel, e falando do Livorno, o Livorno é, para mim, um clube muito importante na minha carreira, né, um clube onde abriu as portas, para mim, me deu a primeira oportunidade a nível profissional na Europa, e é um clube que eu tenho um carinho muito grande. Minha filha também nasceu na cidade de Livorno, então não vai ter como esquecer a cidade de Livorno, o clube Livorno em si, né. No momento, como você disse, eu entrei para a história do clube como os jogadores com mais jogos com a camisa do clube, mais jogos oficiais, e talvez o estrangeiro com mais jogos com a camisa do Livorno, né. E isso é uma importância para mim muito grande, para uma camisa tão pesada como essa que é aqui na Itália. Infelizmente agora não passa por momentos tão bons, como já passei com eles momentos muito, muito bons, e no momento não é esse, né. E aí, o motivo da minha troca aí, de ter mudado um pouco os caminhos. É, você trocou agora, né, foi para o Vitor Bezzi. O que que você espera, então, aí do time que você vai começar esse ano aí de 2021, jogando para outro time da Itália? Então, Gabriel, é um time que nunca esteve na Série B, né. É um time que, desde que entraram em contato comigo, fiquei um pouco com o pé atrás em abraçar esse projeto, que na realidade é um projeto, mas os fatos e tudo que me propuseram foram de acordo com o que é o projeto deles e com a minha missão. Tem um clube grande da Itália por trás desse projeto, né, que isso é uma segurança que dá para a gente. Tem um presidente que é um presidente também muito sólido e um cara que tem uma ambição muito grande de levar esse clube para a Série B do campeonato italiano. E tem um diretor também que eu já ganhei um campeonato aqui na Itália com esse diretor. Então, ele foi a peça-chave para essa minha mudança, né. Logo depois dele ter vindo para cá, conversei bastante com ele durante vários dias, porque tinha outras situações de Série A da Grécia, de Portugal. E acabei optando por essa estrada, pelo projeto do time, pelo financeiro também, porque o pessoal está investindo bastante. E de abraçar esse projeto, acredito que vai dar tudo certo. E gosto disso, gosto de desafios e acredito que no fim vai dar tudo certo. Ah, legal. Então, você decidiu mesmo ficar no futebol italiano, você já tem uma carreira há um tempo. E eu queria saber por que você não teria aceitado, então, ir para o futebol? Falta alguma coisa para você fazer no futebol italiano? Por que você não teria aceitado, então, ter ido para a Grécia, igual você falou, e voltar para Portugal, né? O que falta para você fazer, então, no futebol italiano? No que você sentiu, então, a necessidade de permanecer por aí? Então, indo para Portugal, eu não chegaria com a força que eu cheguei nesse clube, com a importância, né? Eu chegaria como um jogador para poder completar o time, e aí dependeria de mim, de ir bem ou ir mal. Aí depende, obviamente, do jogador. Só que o fator decisivo foi que tenho uma filha pequena, de dois anos, né? Já está habituada na Itália, minha esposa, a gente já está na Itália há algum tempo. Então, a nível econômico, não me chamava tanta atenção, não me mudar de país com a família. Mesmo que você fale, pô, é uma Série A, sim, é uma Série A, mas é uma Série A que poderia me dar, sim, uma visibilidade maior. Mas, como eu te disse, eu gosto de desafio, acreditei no projeto e, para mim, seria um prazer imenso subir com eles para a Série B e estar na Itália, que o campeonato italiano tem uma importância muito grande no futebol mundial. Clube super tradicionais, né? É, não, é que, graças a Deus, é um mercado muito forte. É um mercado que você, jogando na Itália aqui, é o país mais difícil de você fazer um gol. Primeiro eles marcam, depois eles atacam, né? Então, acho que tudo isso, todos esses fatores, família, financeiro, projeto, futuro, foi o que, no fim, decidiram para essa minha escolha. Ah, legal. Então, você diria que, mais ou menos, é para você se consolidar também como um ídolo em mais um clube italiano. Com certeza, esse também é o objetivo, né? Porque entraria para a história de um clube, conseguindo esse acesso, eu entraria para a história de um clube, onde ficaria para o resto da história do clube. Legal. Ainda falando de futebol italiano, como que está sendo para você aí na disputa, né? Porque a Itália é um dos países que estão mais restritos em questão à pandemia de coronavírus. Como que foi para você, como que vocês estão encarando, então, as disputas dos campeonatos em meio à pandemia? Então, a parte, todos os controles, né? Que a gente faz três vezes a semana, a gente tenta também manter o contato só entre nós, jogadores e família, para justamente não vir fora casos de positivo. É uma situação ruim, é bem desconfortável, né? Porque você acaba indo a campo com jogadores que talvez no momento estão positivos, mas no teste acusou negativo, porque é todo o processo que o coronavírus a gente já conhece, sabe? Então, é desconfortável, mas ao mesmo tempo, acho que parar é ainda pior, né? Como teve o lockdown, que ficamos todo mundo em casa, todo mundo parado, acho que é ainda pior. Infelizmente, acho que tem que pegar mesmo e ir firme, acreditando que tudo vai dar certo e se cuidando ao máximo para evitar, né? Sim. Jogando no Livorno, também tivemos uma rivalidade, né? Todo futebol, todo time tem o seu maior rival. Você enfrentou a rivalidade com o Pisa. Como que você encarou isso e o que você traz, assim, em comparação para o Brasil? Ah, esse derby com o Pisa foi um dos momentos mais bonitos que eu vivi no Livorno, porque é uma rivalidade muito grande. Obviamente, você não pode comparar a nível de população Brasil com Itália, porque é muito desproporcional, né? Mas, em comparação de rivalidade, é um Santos e São Paulo, um Palmeiras e Corinthians. É coisa pesada mesmo, é coisa... É rivalidade grande. E lembro um jogo em que jogamos no estádio do Pisa. E de Pisa a Livorno são 10 quilômetros, é pertinho. E os nossos torcedores, mais de 2 mil motos, foram acompanhando o nosso ônibus até o estádio do Pisa. Então, isso aí vai ficar marcado na memória que eu nunca tinha visto. Que demais, que demais. E você tem alguma outra memória além dessa com o torcedor do Livorno? Tem, o nome e história no Livorno é, graças a Deus, é muito mais de coisas bonitas do que de coisas não tão boas, né? Tem também um jogo em que a gente estava perdendo de 2 a 0. E eu estava no banco e entro no intervalo e faço 3 gols e ganhamos o jogo de 3 a 2 no fim fora de casa. E acho que esse foi o meu ápice no Livorno, foi esse. Que no outro dia ia pelas ruas e tinha meu nome escrito nos muros e várias mensagens, várias coisas. Então, isso também, eu acho que para os torcedores também vai ficar marcado, para quem viu, vai ficar marcado para sempre. Demais. Olha o que você falou para mim que no futebol italiano é o campeonato mais difícil de marcar gol, mas para você não teve muito problema não, né? Nesse jogo não, né? Mas como que a drama... 2 e 3 por jogo? Quem dera, né, o Marcau? Quem dera. Para você, como que você chegou muito cedo já no futebol europeu, né? Você saiu do Grêmio Bramerico aqui em São Paulo, ainda na juventude, e você já começou muito cedo no futebol europeu. Como que você encara essa ida para a Europa... Como que você encara que essa ida para a Europa tenha ajudado na sua formação profissional? Você acha que se você tivesse ficado no Brasil, você teria um outro caminho? Não sei, essas coisas são bem difíceis de você prever, porque pode ser assim que eu tivesse ficado no Brasil e tivesse tomado talvez caminhos melhores, mais importantes, como pode ser ao mesmo tempo que não. Então, eu acredito, sou muito feliz e contente da escolha que fiz em ter vindo na época, apesar de das coisas poderiam ter sido e andado em estradas ainda melhores, mas por ocasiões da vida, por situações que acabam acontecendo, não quero também chorar o leite derramado, né? Mas poderia ter sido melhor, mas eu acho que a minha escolha de ter vindo para a Europa foi uma escolha certa. Como eu te disse, dependendo de outros fatores, não foi o que eu esperava mesmo, mas não choro o leite derramado e, pelo contrário, quero ainda demonstrar muito e fazer muito ainda, que eu sei que posso fazer. Você é jovem ainda, né? Tem um bom caminho para o futebol pela frente. Você começou no Olhamense, em Portugal. Conta para mim um pouco da sua passagem pelo time português. Então, eu na realidade venho na época do Barueri e vou para o Nápoles. Vou para o Nápoles e no Nápoles estava esperando o lugar de extra comunitário na época que eu ainda estava na procura dos documentos para virar europeu, né? Hoje já tenho o meu passaporte europeu. E naquela época estava ali esperando, treinava com os meninos, com o time profissional, com a categoria de base. E o Livorno sobe para a Série A aquele ano. E eles subiram para a Série A, tinha liberado um posto de extra comunitário. E aí me chamam e fazem um convite para poder ir fazer a preparação com eles. E naquela indecisão do Nápoles esperando e tudo, eu acabei tomando essa decisão de ir com o Livorno. Vou com o Livorno e tinha que ficar. Eu ficaria porque eu fui muito bem na preparação, tudo. Assinei com o Livorno. Só que no fim, nos últimos dias, chegou o Borja. Borja que chegou no Palmeiras, artilheiro da Libertadores, né? E chegou o Borja e o presidente decidiu ficar com o Borja e me mandar de empréstimo em Portugal. Daí fui em Portugal também, na Série A, no Olhanense. Estava na Série A. Aquele ano nós caímos para a Série B e o Livorno também caiu para a Série B. Sendo assim, eu não podia voltar para o Livorno. Então, eu tinha que ficar ali no Olhanense porque legalmente eu não poderia ser registrado pelo Livorno. E aí, acabei ficando dois anos no Olhanense. Dois anos muito bons também, o futebol português de um nível muito bom. E um clube também que eu tenho uma consideração muito grande. Tenho amigos e muitos amigos até hoje na cidade, no clube. E fui feliz lá também. Depois disso, passados três anos, consegui tirar minha cidadania. E nisso, retornei ao Livorno, passados esses três anos. Para uma situação semelhante dos dois clubes, você acabou disputando dois campeonatos aí, né? E aqui no Brasil, por mais que você tenha começado cedo mesmo, Os campeonatos de base do Brasil são muito fortes, né? Assim como o da Itália também é. Então, você teve um pouquinho de experiência aqui em questão de entender como que funciona o futebol brasileiro. Você passando por três competições, né? Portugal, Brasil e Itália. Como que você diria que é diferente no estilo desses três jogos? Você foi fácil de se adaptar de um para o outro? No Brasil, eu tive pouco, né? Foi só na categoria de base. Algumas vezes treinei com profissional, mas então eu prefiro não comentar em um lugar onde eu não joguei, né? Obviamente, eu assisto jogos pela TV e tudo, mas prefiro não comentar quando eu não joguei. Já na diferença da Itália para Portugal, é que Portugal é um jogo mais aberto. Um jogo um para um, é um pouco mais técnico, um jogo rápido, né? É um pouco aberto. Aqui na Itália já é retranca, né? O pessoal aqui, taticamente, eles são perfeitos. Então, é o que eu te disse. Acho que alguém que joga na Itália, que tem números na Itália de jogos e de tudo, ele tem que ter um entendimento de futebol e uma doutrina dentro de campo, senão não joga. E qual que você acha que se assemelha mais ao seu estilo de jogo? Ah, eu me adaptei bem na Itália. Me adaptei muito bem na Itália, mas às vezes me falta. Tanto é que você, quando joga para ganhar um campeonato aqui na Itália, é muito bom, porque você defende bem e ataca muito bem. Você tem várias oportunidades de atacar bem, né? Já quando você joga num time que luta por outras coisas, já é diferente. Já não é tão legal, tão divertido como jogar num time que é para ganhar o campeonato. Você já tem, como eu te disse, eles defendem muito bem. Então, talvez, ao invés de aparecer três, quatro oportunidades para gol, te aparece meia oportunidade. Você tem que fazer gol. A gente está falando bastante aqui de futebol italiano e português, mas a Europa tem vários campeonatos fortes e é o sonho de todo atleta, todo jogador de futebol. Qual campeonato você tem vontade de jogar e por qual time você ainda sonha em atuar? Ah, eu tinha um campeonato que, para mim, seria ideal mesmo, era o campeonato espanhol, né? Acho que, para mim, para as minhas características, era o ideal. Mas, como eu te disse, obviamente, a gente almeja e tenta sempre o melhor, mas não é que eu prefiro viver um dia depois do outro, dar o meu melhor sempre a cada dia e ver os caminhos depois. que a gente trabalhando e indo bem, Deus abençoe e tudo dá certo. Os sonhos nos alimentam, né? É, isso mesmo. Falando um pouco de futebol brasileiro, você falou aí que acompanha aqui. Você tem vontade de voltar para cá ou pretende encerrar a carreira aí na Europa mesmo? Não, tenho vontade, sim, de voltar. Acho que não agora, não sei também. Falo não agora, mas depende da ocasião, da oportunidade que seria, né? E, como eu te disse, na Itália eu criei o meu mercado. Eu tenho aqui meu... Eu já vendi o meu pão aqui, né? Então, eu tenho um mercado, já tenho conhecimento e tudo, já sei como é. Então, pra mim, fazer uma mudança, assim, radical teria que ser uma situação... Não vou te falar uma situação excelente, mas um projeto legal onde me daria as condições de demonstrar o que realmente eu sei. E você tem algum time que, de novo, como no europeu, você tem algum time que você desejaria atuar por aqui? Ah, aí é fácil, né? Podia dizer 10... Pode dizer. Podia dizer 10 times. Não, mas na Série A, acho que todos os clubes da Série A são capacitados e... E tem estrutura, acho que é o sonho de todo atleta atuar na Série A do Campeonato Brasileiro. Não vou te falar Flamengo, Corinthians, São Paulo, Atlético Mineiro. Porque são clubes de muita história, né? Então, acho que qualquer clube da Série A e também na Série B tem clubes muito bem preparados. E isso de verdade. A gente vê aí projetos muito interessantes, né? Agora com a América Mineiro, que conseguiu o acesso no Comandante de Lisca, está com projetos bem interessantes aqui. O Ceará também, que está na Série A. E a Libertadores, você está acompanhando? Estou acompanhando, sim. Amanhã é difícil aqui por causa do horário, né? Às vezes, mas amanhã não tem como fugir. Amanhã estou grudado assistindo. Horário marcado na agenda já, né? Já está no alarme aqui do celular. Você citou aí o Neymar, um dos principais jogadores do mundo. A gente não tem nem o que falar aqui. Você tem algum jogador que você gostaria de atuar lado a lado? O que você falaria aqui? Os que eu gostaria hoje já pararam de jogar a bola, né? Que é Romário, Ronaldo, Fenômeno. Ou Rivaldo. Você é um atacante. Jogar com o Rivaldo. Ou com o Alex, que jogou no Curitiba e no Cruzeiro. Atrás, dando a bola para você redondinha, você está doido. Acho que não tem como impedir mais, né? Mas, na atualidade, com o próprio Neymar, seria uma coisa... Acho que é bem mais fácil você jogar com um cara que sabe jogar. O cara é um fenômeno. É bem mais fácil jogar com ele do que jogar com qualquer outra pessoa. E chegar a pensar em seleção brasileira, você tem como meta isso também? Ou... É isso. Eu vou acabando por aqui a nossa conversa. Eu queria saber de você se você tem algum recado. Se você quer mandar também alguma mensagem para esse ano de 2021. Que a gente espera que já tenha a volta de torcedor, né? Que a pandemia já menina. O que você gostaria de falar por aqui? É, não. Espero que esse ano de 2021 seja melhor do que o de 2020, né? Que a gente possa sempre trabalhar e buscar coisas melhores, né? Esperando que também a situação do coronavírus passe um pouco, acabe. Porque a gente sabe que, principalmente no Brasil, são muitas famílias que, às vezes, estão em grande dificuldade devido a essa pandemia, né? Então, espero que acabe para que a gente volte a sorrir, num total, né? Num 100%, sorrindo totalmente. E que possa estar todo mundo bem. Desejo tudo de bom. E a gente vai trabalhando e Deus abençoando. Obrigada, Murilo, por participar aqui comigo, nessa conversa. Agradeço de novo por essa oportunidade. E até a próxima. Obrigado. Obrigado a você, Gabriela, por isso que eu faço. Como eu te disse aí, obrigado pela oportunidade. Agradeço novamente ao Samuel, né? Da assessoria de imprensa, da assessoria. E obrigado. Um abraço a todo mundo. Obrigado.